E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera Tome com tudo aqui ó galera, vamos abrir os 4 caixotes ali, o verde eu já abri lá galera Eu não abri, mas eu puxei ele sem querer, eu fiz a contagem errada aqui, tive que botar na minha casa cara Eu peguei 25 do cupom verde e peguei 20 do amarelo, confundi galera, confundi, tubarão de nubice aí Mas tá maneiro galera, então antes da gente começar a fazer essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir pra você Tá chegando agora no canal, se inscreve aí, deixa o like, marca aquele sininho lá pra ajudar o canal, beleza? E geral, inscrito ou não inscrito, meu link do canal novo tá aí embaixo na descrição Conto com o apoio de todo mundo dando pulo lá, a série de tubarão tá sendo postada lá e vai vir mais jogos galera Eu conto com o apoio de todo mundo lá no canal novo, então vamos lá galera, vamos com tudo aqui ó Vamos abrir essa parada aqui e vamos ver se vem coisa boa aqui hein galera Vamos lá, vamos ver se vem coisa boa aqui, quero motor, quero motor mano, quero motor Tô em busca de motor aí freneticamente cara, frenético Galera, acho que eu joguei hoje, vou falar pra vocês, umas 10 vezes cara, na moral, umas 10 vezes aí ó Vamos botar aqui pra abrir aqui ó, show, 25 aí, o caixote tá vindo aqui pro papai, beleza Bora, vamos aqui ó, 30 aqui galera, esse caixote aqui é sinistro, cara, esse caixote aqui é sinistro Vamos lá galera, pensamento positivo, opa Vamos botar essa glockzinha aqui cara, que a gente vai pegar invadindo com tudo lá, beleza Depois a gente vai subir com essas paradas aqui, tá galera Vamos lá, vamos ver se é aqui ó, pensamento positivo aí galera Opa, não veio motor, não veio nada Vem a parada de moto aqui hein galera, olha, textura nuclear Galera, é o seguinte, eu tô com uma ideia de vídeo aí, vocês vão decidir, beleza Vocês vão decidir aí, vamos pegar essas armas aqui, não, vamos pegar as armas agora não, beleza AK-47 aí, top demais, beleza E agora galera, o último baú aqui, vamos ver se vem coisa boa Veio tão sonhado o moto Ó, caraca galera Veio motor e tanque Galera, não acredito nisso Motor e tanque Galera, o melhor baú que eu já abri aqui no jogo cara Vou até equipar, eu vou invadir bonito Vou equipar com a roupa da SWAT Não vou equipar com a roupa da SWAT não galera, vou lá com a SWAT não SWAT não, porque vocês já viram que é carne de peixe Galera, olha isso rapaz Tô feliz demais galera, tô feliz demais Pegamos uma AK-47 modificada Uma coisa modificada aqui Vamos pegar uma AK-47 aqui galera Vamos destruir de AK-47 galera Fiquei bolado, vamos gastar essa parada lá pra comemorar galera Temos a máscara aqui usada aqui ó galera Galera ó, a galera fala Ah, pegou a coisa usada na parada É AK, não sei o que lá Vem usada assim, olha isso Só tá usada Entendeu? Rapaz, vocês viram puxando o coisa ali né Galera, vamos com tudo galera Vamos com tudo Depois eu busco essas paradas aqui cara Primeiro eu vou fazer a nossa gameplay aqui Invadindo o bosque galera Invadindo o bosque Caraca, conseguimos o tanque e o motor cara Impressionante isso Isso aqui vai dar um vídeo louco Isso aqui merece 2 mil likes Galera, isso daqui não é sorte Todo dia que a gente tem uma sorte dessa não Tá galera? Não é todo dia não galera Roubaram a nossa moto Ah não, a moto tá aí ó Tá com sede garoto Tá com sede Tá com sede Vamos ter que comer uma paradinha aqui ó A gente não pode Não tomo sem água né galera Tomo sem água Vamos colocar pra dirigir aqui Vamos com tudo Lá na floresta a gente acha água lá galera Vamos fazer uma gameplayzinha rapidinha aqui Entendeu? Uns 10 minutinhos aí de jogo aí 10 a 15 minutos E vamos com tudo galera Vamos com tudo Cadê galera? Cadê? Vamos ver Vamos nessa aqui mesmo Vamos nessa aqui mesmo Vamos colocar aqui Um correio aqui Que nós estamos Caraca 80 de XP galera Que que é isso? É muita coisa Muita coisa mesmo Mas vamos lá Vamos com tudo Que aqui A parada é insana Nós é brabo mesmo Tô com facão Tô com a M4 É AK47 Caraca Tô bobo até agora galera Até agora que eu tô bobo Beleza Vamos ver Quanto que vai liberar aquele pirra Pra gente pegar uma escurvina ali Hein galera Quem sabe Rola uma escurvina ali Pra gente poder pegar Tubarão não dá pra pegar não Tubarão não dá pra pegar não Tu sabe qual é né Tubarão é carne de pescoço Olha isso Que demora galera Que demora Vamos lá Vamos lá Agora a gente entra aqui Vamos invadir com tudo Aqui de AK47 Ih moleque Vamos 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 Sinistrão Sinistrão mesmo Vamos lá O jogo tá demorando Tá demorando Vamos lá Beleza Show Já vim Aquele gordão ali Eu vou pegar de AK47 A Tubarão tá gastando arma Tô nem aí galera Tô nem aí Vou gastar mesmo galera Vou gastar mesmo Show Mais uma Beleza Show Rampo o cucurubo dele Cuspiu na gente Que safado cara Que safado Toma Uma Duas Rapaz Tu viu a velocidade ali Vamos quebrar uma paradinha aqui galera Vamos quebrar logo essa paradinha aqui Pra gente ficar insana aqui galera Ha 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 Moleque Aí sim galera Aí sim Beleza Show de bola Vamos com tudo aqui Vamos com tudo aqui Vamos lá Tem outra árvore Dessa aqui pra gente galera Vamos pegar aqui Essa árvore aqui O que for aparecendo pra gente aqui A gente vai pegar galera A gente vai pegar Aí Depois a gente vê como é que fica Entendeu Boa Isso aí Isso aí A gente vai pegar só aqueles Gugumelo também né Gugumelo também A paradinha é top Veio ele ali ó Veio cuspindo a gente Vai tomar Rapaz Que isso Ah não Aí não Aí não Aí não Aí não Os caras Tão carne de pescoço Cara como é que pode cuspir tanto verde assim galera Tão verde diferente né galera Tão verde mais escuro né O bichinho fica vomitando na gente aí rapaz Que bagulho louco Vamos comer aqui ó Pra gente poder ficar sinistrão mesmo Beleza Não vou nem pegar o que tem neles ali hein galera Não vou nem ver o que tem neles ali Vamos que vamos Beleza Show de bola Arrebenta tudo galera Arrebenta tudo Boa Rapaz Tem muita coisa aqui de Aquela história né galera Olha isso Muito mesmo Show Cadê Vamos pegar outra aqui ó Boa Vou gastar uma AK-47 Aqui todinha aqui hein galera Vocês vão ver só Aqui não vai ter miséria não galera Aqui não vai ter miséria de arma não A gente invade direto aqui o bunker aqui Só que a gente vai ficar de miséria de arma Opa Opa Pega Pega aí galera Galera vou falar um negócio pra vocês Tô achando que eu vou ficar resfriado hein galera O calor aqui no Rio tá de outro planeta De outro planeta Porra aí tu trabalha na ar-condicionada E sai nesse calor cara Acaba com o ser humano cara Acaba com o ser humano Mas vamos lá Vamos com tudo aí Tomara que eu não fique ferrado no final de semana galera E pra trazer vídeo pra vocês é muito ruim cara Garganta fica arranhando Porra Dá vontade de espirrar Caraca Louco galera Louco Mas tomara que Seja só Seja só A impressão minha galera A impressão minha Vamos lá Vamos pegar aqui ó Show de bola Rapaz tão farmando de boa aqui hein cara Tudo na beiradinha aí ó Vamos ver quantos a gente já tem aqui galera Vamos ver quanto que a gente já tem aqui Ó Vamos ver Olha isso ó Já temos 18 O que eu vou fazer aqui galera Vou botar essa paradinha aqui ó Vamos comer aqui ó Não falei É entrar no menu galera É entrar no menu Ó Pega esse otário aí Pega esse otário aí Sapeca ele Hi 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 Show Vamos ver o que esse palhaço tem pra gente aí Vamos ver o que esse palhaço tem pra gente aí Tem nada de bom Tem nada de bom Só aquela placa ali que dá pra gente usar como arma Mas depois eu pego dele Beleza galera Depois eu pego dele Vamos pegar esse otário aqui Uma, duas Show O tá O culuco dele Bica Tinha que dar um jeito de arrancar o culuco E dar um chute né galera Porra já pensou Ia ser louco demais cara Ia ser louco demais Vamos lá Isso aí Estamos dando a volta ali Paramos na nossa moto aqui Show Vamos quebrar essa parada aqui A gente já Guarda na nossa moto ali Essa paradinha aí Uma torazinha já quebrou Uma machada aí Vamos ver quantas a gente tem aqui ainda Vamos ver quantas machadinhas Quebrou uma só né galera Quebrou uma só Beleza Guarda aí Guarda aqui Uma tora aqui Show Galera acho que eu já vou começar a invadir aqui Vou meter a nossa arma aqui Que aqui a gente vai comemorar Que veio o tanque galera Toma Ó Vai nem encostar no tuba Vai nem encostar no tuba galera Não vai nem encostar Porque Aqui é comemoração galera Vamos lá Dá muito tiro aí galera Pô Aí ó Toma Vai cair todo mundo aqui Só de Quando acabar a gente já limpou tudo galera Por que galera Não é Não Não é todo dia que vem uma paradinha dessa galera Não é todo dia Então a gente tem que invadir de AK 47 mesmo Show Pega aí ó Beleza Cadê os grandões Cadê os grandões galera Olha lá Nem tá chegando perto Nem tá chegando perto Vamos ver o que tem Nesses caixotes aí Vai que tem Vai que tem motor aqui nos caixotes Aí sim galera Aí sim Ó Tem água galera Ó Vamos beber uma água aqui Show Depois a gente pega as paradas no caixote Galera Vamos dar um mijão aqui Opa Vai mijar na raposa galera Vai mijar na reposa não A única arma vai embora Muito rápido Cara Tinha que Ter uma resistência melhor Essa arma aqui ó Vamos lá no caixote aqui ó Só não quer atirar não galera Vamos lá Vamos lá Já matamos ali Matamos todo mundo ali galera Matamos todo mundo ali Come aí Vamos ficar full aqui Beleza Show de bola Raposinha tá querendo cair pra gente Galera Meteu o pé ali ó Ah moleque Aí sim Tem as paradinhas aqui Tem outro baúzinho aqui ó Vamos ver aqui hein galera Vamos ver aqui O vídeo tá top galera Tem muita Tem muita Bala ainda Olha isso Vamos jogar água pra cá galera Que a gente precisa de água Depois a gente pega as paradas ali Beleza Vamos lá Vamos aqui ó Ó Não quero tomar nenhuma porrada desse puto Não quero tomar porrada desse puto Vai cair agora ó Show Caiu sem tomar Sem tomar dano dele hein galera Sem tomar dano dele Vamos direto aqui Vamos ver A gente quer pegar o zumbi A gente quer pegar a raposa não A gente tá entrando na frente A gente vai cortar Depois a gente vai pegar Vai deixar no automático ali Show Caiu bonito É moleque Arma de fogo aqui É sinistro mesmo Cara Aqui é tubarão Vamos lá Vamos deixar ele bater na gente Aqui que a gente tá correndo dele não Beleza Vai pular pra onde? Vai pular pro inferno Galera Ah moleque Caraca Show de bola Mano A K47 Galera Gastei a K47 Porra Só pra fazer uma gameplay top aí galera Pra fazer uma gameplay top aí que a gente merece Um tanque e um motor Quem sabe a gente monta a nossa segunda moto aí hein galera Sem nem se dar pra montar a segunda moto né Sem nem se dar Mas não custa nada né Ver De repente precisa pra outra coisa aí A gente não sabe né galera Vai que precisa pra outra coisa Já era Caiu aqui ó Tem um baúzinho aqui galera Tem um baúzinho aqui Vou abrir esse último baú aqui E vou Opa tá vindo um grandão Ah moleque Pega ele Show Galera Nossa arma foi pro Belelé Galera Nossa arma foi pro Belelé Tem umas paradas aqui Vamos comer aqui Show Beleza Opa tem outro grandão aqui ó Acabou a nossa arma ali Só na porrada galera Só na porrada Troca Vai sentar aí que a gente vai socar tua barriga Só na barriga ó Vamos ver agora galera Toma na barriga de novo A gente tira Epa Você viram isso? Caraca Tem um jiu-jitsu ali mano Deu uma baiana no zumbi mesmo galera Depois eu vou ver no replay isso aí mesmo Cadê? Cadê? Pega o facão aqui ó Pega o facão aqui que tá vindo Veio dois gordão galera Veio dois gordão aí ó Sapeca ele Vamos lá Vamos pro tudo aí que a gente aqui Ele mesmo tirando dano deles Beleza Show Já foi Arrancamos o curuco dele Agora pro curuco do outro aí galera Pro curuco do outro aí Tomara que não venha ninguém armado né Se vier alguém armado aqui Já era Show Come aí Come aí Beleza Ficamos full galera Ficamos full Árvore pra caraca aí galera Eu vou deixar no automático aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí galera Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau